Música Oi gente, tudo bem com vocês? Estou aqui no San's Club de Niterói e aqui tem bastante decoração de Halloween, mas também está tendo decoração já de Natal. Eu vim aqui comprar algumas coisinhas e vou estar gravando para vocês. Bora pro vídeo. E aqui também tem plantinhas, tem orquídeas. San's Club também faz parte do Carrefour, né? Está R$26,98 as orquídeas aqui. Está com preços bom também, né? Elas só não chegaram recentemente, mas estão bem saudáveis. Está com pouca figuração. Mas quem quer garantir a espécie, né? Olha essas daqui. Nossa, a rosinha está bonita, né? Estão bem bonitinhas, né? Aí aqui desse lado também tem bromélias, está R$25,98. Essas bromélias de sombra, amarela e vermelha. Mais orquídeas aqui e tem alguns cactos. Aqui no começo, quando eu descobri os cactos, né? Vinha muito cacto raro. Botona de sogra. A Paula também acho que conseguiu aqui aquele cacto tapete e peça. Vinha umas coisas muito boas. Mas agora não tem vindo mais. A gente não encontra. E não tem um dia certo de estar colocando. Então é muito difícil também de pegar chegando. Tem esses daqui, ó. Esse daqui eu também tenho uma muda dele. Aqui está bem grande. Esse daqui é aquele cacto... Parece cacto samambaia, né? Aqueles cactos pendentes. As suculentinhas não estão muito bonitas. Ali mais orquídeas ali. São essas plantinhas que tem. São bem pouquinhas. Aí bora ali. As crianças estão gostando de ver aquela caveira ali gigante. Cantando. Ela sai uma cabeça ali perto do peito. Indemir está na saga da TV, né? Que a gente não comprou ainda. Mas a gente não está com pressa, não. É oportunidade, né? A gente é desse jeito. A gente não tem pressa. A gente tem uma no quarto e quase não usa. Eu fico mais no quintal fazendo as coisas como vocês acompanham. Às vezes a gente está saindo. Só de noitinha que a gente fica um pouquinho na TV. Mas a maior parte também a gente fica no celular. Então é mais quando chega uma visita, né? Que aí faz falta uma TV. Mas a gente tem o gerador. O gerador. Tem o projetor. Que ajuda bastante, né? Para a gente estar vendo as coisas também. Mas Demi fica aqui, ó. Pesquisando. Dando uma olhadinha. E o dia que a gente comprar, a gente vai estar mostrando para vocês. Como eu tinha prometido. Como eu não comprei ainda. Por isso que vocês não viram. Falando a respeito de TV. Essa daqui está R$ 5.999,75. Muito grande, ó. É a Nano. LG Nano. R$ 5.999. As TVs já foram mais caras, né? Hoje em dia parece que está abaixando bastante, ó. R$ 5.000. É, R$ 5.999. Por isso que eu falo. É oportunidade. Essa daqui que é a maior. Eu acho que é a maior de todas. Está custando... 86 polegadas, ó. R$ 8.699. É gigante. E o que Demi gosta bastante também. São essas motinhas que ele fica olhando. Ele tem uma que se chama... Qual o nome? A minha é Mob. Moblex. Mob. A minha é dois tempos. É, para ficar comprando pão, né? É. Essas coisinhas. É, essas coisinhas assim. Mas a daqui está custando, ó. R$ 17.388,90. Mas é em 30 vezes. A vista é mesmo. É. Sem juros, 15 vezes de R$ 866,60. Ou total de R$ 12.999. Ah, esse R$ 17.000 é a prazo, né? É. Você paga parcelas com juros. Ou 15 vezes sem juros de R$ 866,00. Tem várias opções ali de pagar. É uma moto bem bonita, né? Aguenta bastante peso? O banco é bem grande, ó. Cabe duas pessoas bem... Essa bicicleta também é bonita, né? Tá R$ 9.000. Aquele preço ali, mas esse aqui? Não, esse aqui é pra pagar no cartão. É a pista ou no cartão. É, ó. Discretelétrica prima. É... A potência dela, né? 500. É... 500 watts. É. E olha como é que ela é. Isso aqui é pra marcar a quilometragem. E essa daqui? Eu acho que ela tem marcha, pô. Eu já tenho marcha. Tem uma lampadazinha aqui, ó. Pra noite. Aqui liga, né? Aqui é a bateria dela. Você tira da filhada. Parece mais uma motinha, né? Que é a largura do pneu. Essa é bonitinha, eu gostei. Nossa, é elétrica, né? Aí aqui tem mais outra, igual aquela dali, ó. E a caveira não para de falar, gente, ó. A aranha ali. Vamos ver quanto tá essa caveira. Tá... 2 mil... 2 mil reais à vista. Ou... Parcela, né? Que aí você paga 2.675. Ou 10 vezes sem juros, 200 reais. Mas é muito grande. É 3 metros e meio. O total da caveira. Eu não tenho coragem de comprar uma caveira dessa, não. Não tem? Você tem coragem? A gente não tem esse costume. A aranha. A aranha até que achei bonitinha. Tem a teia também, a da aranha. Tá 359 a vista, a teia. Mas a gente não curte. Aí aqui também tem roupas, ó. Calça. Aqui. Sons Club, aqui no Brasil. Não é muito movimentado. Aqui já tem as decorações pra Natal. Pra comprar no Sons Club, vocês têm que ser sócios. Você paga uma taxazinha de 70 e... 70 e alguma coisa. Eu vou deixar passando pra vocês na tela. 75? Eu acho que é. Tenho certeza. Anual. Não é por mês. As pessoas às vezes se confundem achando que é por mês. É anual. Essa boleira que bonita. Bonita, né? Tá sem preço. Aqui. Esses jogos de panela também eu acho muito bonito. E material bom, né? Ó. Bem. Veda bem. São panelas pesadas, né? Ó. Eu acho muito bonita as panelas deles. Tem a frigideira. E mais duas panelas. Aqui não tá comprido. Tá ali, ó. 549,98. O jogo de quatro peças. Aí tem esse vermelho aqui também que eu acho muito bonito. Esse tá 399,98. Fogão de indução, né? É, fogão de indução. Segura. Eu acho muito bonita. Ó. Material bom. E a gente quase não vê esses modelos de panela por aí. Muito difícil, né? Com esse material assim. A indução é cara mesmo. É, cara. Mas aqui é barato, né? Não é. Até mais em conta do que na internet, eu acho. Pelo material que é. Aqui tem o jogo marrom com o pegador meio amadeirado. Bonito, né? Ó por dentro. Indução também, né? Esse aqui é... Isso aqui é... É indução. Tá mostrando o fundo aqui. Essa aqui. O cabo. Imitando a madeira. Tá dizendo que é indução, né? E é esses preços, ó. 499. Jogos de quatro peças. Tem uma pretinha aqui. Com cabo de ferro também, ó. Também é um material bom. Pesado. Segura. Toda vez que for de indução, tem que ser material bom. Eu acho que essa aqui não é, né? Não sei. Não, é sim. É. É o último símbolo aqui, ó. É. Porque futuramente a gente pretende comprar um fogão de indução. Então a gente tá olhando também panela pra isso. Pra indução. Essa é bonita, né? Ó. Cabo de... De... Dourado. E diferente, né? O modelo. Parece aquelas marmitas de antigamente. É. Da guerra. É. Panela da guerra é assim. Até a cor. Esse desenho. Deixa eu ver se... Essa aqui não fala que é indução, né? Não. Esse é três peças o jogo. Ó lá. Tem uma panela maior, mais uma... Tem uma desilha em cima da... De cima da impressora que tá com ela. R$349,98. Ó lá. É lá na desilha. Aí não dá pra saber. Ah. Tem que ver na caixa aqui. Mais pra frente a gente vai vir aqui comprar o jogo. A panela de pressão, ó. Tá R$259,98. Ó. A indissão também? Eu acho que é. Da outra vez que a gente viu, acho que era, não era? É 5 litros e 400. Aqui não tá falando também não. Não precisa plantar no cabo, não. Tá? Aqui a caixa. É Brinox. A marca. Aí tem jogo de frigideira. Esse joguinho aqui também parece ser bom, ó. Tá R$189,98. Duas peças. Mas são frigideiras boas, né? Que o antiaderente não sai fácil. Pelo menos parece, né? É. Eu não comprei ainda pra saber, mas parece que é bem resistente em vista das outras que a gente compra. Essa aqui é marrom. Tem muita variedade de panela aqui. Vale muito a pena. Aí pode comprar no cartão deles, né? Ganha desconto, uma coisa assim. Ah, essa aqui é diferente. Essa é bem grande, né? Fazer panqueca, né? É jogo para queijos. Tá R$89,98. É bonito. Aí aqui tem conjunto de tigelas com tampa. É com tampa. R$150,00. E também não é fininha, não. É grossa. É a maioria das panelas aqui, né? São grossas, materiais bons, né? Pesadinhas. Aí desse lado aqui tem taças, copos. São bem bonitas. Olha essa taça aqui, bonita. Ela é muito bonita, né? Essa cor dela. Parece que é rosa, azul. A Paula de vez em quando tá fazendo a chadinha aqui. Mostrando. Ela gosta muito. Decorações de casa, fazer a chadinha. É, o conjuntinho pra fazer o chá. Que bonitinho. Você coloca aqui dentro o pozinho, né? E a água. Esquenta. Já tem as canequinhas. R$69,98. Esse jogo. Que bonito também. R$249,98. Conjuntos de potes com tampo de bambua. Tá bem em alta, né? Mas é de vidro? Não é de vidro, não. É acrílico, né? Mas veda bem. É um burro justinho aqui. Tá R$129,98. Conjunto com cinco peças. Tem muita coisinha aqui bacana pra tá olhando. Aí naquele lado ali já tem itens pra tá levando pra praia. Cabides. Conjunto com trinta peças de cabide, ó. Desse daqui. Aveludado. A caixa. Tá saindo por R$69,98. Também compensa bastante comprar a caixa, né? De cabide, ó. Esse aqui é de madeira. Tá R$69,98 também. E bastante cabide. Dezesseis peças. Aí esse daqui é veludo também, ó. É bom que a roupa não escorrega, né? É tecido de seda, essas coisas assim. Varal de chão aqui. O varal de chão, três andar. Que diferente. A gente costuma ver mais daquele modelo, né? Em pé assim, nunca tinha visto. R$279,98. Esse daqui também é bem grande, ó. Esse aqui a gente costuma ver, mas não sim, né? Desse modelo. Do lado aqui já ficam os mantimentos. Tem a parte ali com biscoito, chocolates importados. Que é um pouco de bebidas. Mas não tem, assim, produtos que costuma ter nos Suns Club dos Estados Unidos. Que eu vejo na internet, né? Nos vídeos. Eu vejo algumas coisas lá bem interessantes, bacanas. Em quantidade, né? Bem uma quantidade boa. Mas é que não tem. Eles não trazem pra cá. O Suns Club do Brasil. Mas é interessante o que tem também. Eu vou pegar o requeijão que tá R$13,98. Da Catupiry. Aí tem o light. E tem o tradicional. Demi não gosta do light. Fala que não tem gosto. Tem que ser o tradicional. Eu gosto dos dois. Não ligo não, é. Aí também aqui tem o iogurte. Que eu acho muito barato. E eu não vejo em outros mercados. Que é esse daqui, ó. O iogurte Fazenda Bela Vista. Ele é muito baratinho, ó. R$3,08. E R$500,00. E ele é muito gostoso, né? Bem grossinho. Um desse daqui dá pra mim e demi beber. Porque é muita coisa, né? E é bastante o iogurte. Quando a gente vem aqui, às vezes a gente compra. Pra gente tá bebendo. E no carro, ó. Tem de frutas vermelhas, tem de coco e morango. De frutas vermelhas nunca bebemos, né? Vamos levar. E ele vem bem vedadinho, ó. Eu acho muito barato por R$3,00 essa quantidade de iogurte. A gente compra aquele pequenininho, né? De R$170,00. Aqui em Góssia, assim, ó. Nos mercados até menor. Por esse preço ali. A gente fica impressionado. E não vê essa marca por aí. Só aqui no Santos Club. Pelo menos aqui na região que a gente mora, né? Entre São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, que a gente anda bastante. O creme de leite aqui, da Picaranjuba, tá R$2,98. Ó, tá valendo a pena. Vou levar dois desse. É bom. Não tô com esse carro. Isso aqui. Vou pegar o carro. Tem umas... Geleia de amora aqui. Igual o Nátaly falou, ó. Geleia de amora. Oitocentas gramas. O valor dela. Ah, tá ali em cima. R$29,98. Pela quantidade de geleia, tá valendo a pena. Aqui nos mercados é mais. Né? Ah, essa daqui. De laranja. R$29,00 também, ó. Essa aqui é de morango. Compensa. Porque também tem o trabalho de fazer, né? Gasta gás, açúcar. E pela quantidade compensa. Aqui o mel. R$59,00. R$56,00. O preço é sempre em cima, né? Aqui nos mercados brasileiros é embaixo do produto, assim, ó. Mas aqui no Sands Club é sempre em cima. No começo a gente ficava vendo tudo errado, né? Agora acostumou. Esse aqui tá R$54,98, ó. 1,1kg. Bastante mel, né? Só não sabe se é bom. Ó. A marca. Mel silvestre. Mas não é brasileiro não, né? É sim, aqui. Ministério da Agricultura Brasil. Brasileiro ele. A pasta de amendoim, que os americanos gostam bastante. É a pasta de amendoim. Tá R$24,98. É, porque eu tenho a gordura do amendoim, né? É, o óleo dela. Isso é bastante, né? É a pasta de amendoim. R$24,98. Goiabada, Cascão. Cremosa. R$29,98. Goiabada. Goiabada, Cascão. Cremosa também, ó. Ah, essa daqui tá R$18,00? R$5,00. Eu não sei, tem dois preços ali. É. O creme de avelã da Nutella tá R$46,98. Esse pote de R$6,50. E tem esse avelã aqui também, ó. R$41,98. R$19,98. Ó. A marca do mercado. Bem-mei de marca. Macarrão de arroz, ó. Ah, tá escrito aqui, ó. Macarrão de arroz. R$19,98. Pra quem gosta de fazer receitas diferentes. Azeite aqui. Também, é... Não é ruim. Antigamente a gente compravam muito azeite aqui, né? São esses vidros grandes, ó. Dois litros. Azeite é durinha, tá? Azeite aumentou demais, né? Demais, demais. Tem gente que até parou de comprar azeite. Nem usa mais, por conta do preço. R$170,98. Essa garrafa é de dois litros. Era bem menos os valores. R$170,00? Não. R$170,00. Aumentou demais, demais, demais. A gente comprava muito esse daqui, ó. A gente pagava, acho que, R$30,00, né? Era barato. Era barato. É bem quanto, é. É, a gente pagava R$30,00 nesse vidro de azeite. Agora é o preço. R$89,98. É o quê? Quantos litros? É um litro. Um litro. Eu lembro que a gente comprava por esse preço. Aumentou muito o azeite. Aí tem uma variedade aqui, ó. Os preços não estavam muito agradáveis. É, o moço falou ali que vai ter que financiar pra comprar um azeite agora. A gente errou. É molho de tomate, né? Mas é diferente, ó. Pelado. R$29,98. E vem com... É do Sírio. É... A marca boa. Bem recomendado. Vem assim em lata. E a três. A R$29,98. Pra fazer receita. Vem uns pedaços de tomate, sabe? É italiano. Tomate cereja. Também, ó. Ali. Mas esses preços. R$52,98. R$52,98. Pelate. Tomate pelado em suco de tomate. Aí tem outras variedades aqui, ó. Na faixa de R$20,00 aquele ali, ó. Vem duas latas de 400 gramas. Bem grande. Esse macarrão. Tá R$42,98. Olha como que ele é. Parece até... De brinquedo. Nossa, a parte dele é o quê? Todo coloridinho. Bem bonitinho. Formadinho. Pelé de cano. Pelé de cano. Bem grande. Ah, esse daqui. Que engraçado. Tá ao mesmo preço. Ó, o tamanho do parafuso. Todo coloridinho, ó. Pra fazer receita. Fica bonito, né? Tem até de coração, ó. Você viu aqui? Vem aqui. Que interessante, né? E ele é bem formadinho. Bem bonitinho. Bem feito, né? É. Qual é... Itália. Itália. É da Itália a massa. É esse daqui. Esse tá R$45,48. Vem... Quantas gramas? Vem poucas gramas aqui. 500 gramas. Aí tem esse aqui, ó. Que parece que tem... Aquele negócio... Bem me prende as coisas. É. Tá rera, né? 500 gramas. R$37,98. A gente fica aqui tirando as nossas curiosidades. Com os produtos, às vezes. Olha esse. 52. Tem muita marca aqui. Barila é bem falado, né? R$39,98. A óleo tá... R$5,89. Esse daqui. A maionese tá R$18,98. A maionese também aumentou bastante, né? Esse aqui é aqueles... De 930 gramas. São bem grandes. Tá R$15,00. O ketchup. Esses ketchup também eu gosto bastante dele. Aqui tem... É... Esses biscoitinhos pra tomar chá. Eles vêm nessas latas decoradas. Eu acho muito bonito. Tá R$21,98. Pra dar de presente também, né? Ó. Uma lembrancinha. Bota dentro da... Da bolsinha de papel. Escreve algum dizer. Fica bem legal, ó. Essa aqui é de Natal, ó. Ah, essa daqui. Com o lacinho aqui, bonitinho também, ó. E os biscoitos são muito gostosos. Vem aqui. Essa tá... Dizendo que é de Paris. Linda, né? A latinha. 150 gramas. Aí tem assim também, com essa estampa. Com flores. Essa daqui também eu acho bem bonita. Engraçado que na minha época, mãe tinha essas latas. Antigamente, sim. Aqui tinha, né? Depois que parou de vender. Ah. Laticinha enfeitada, né? É. Eu lembro que a gente comprava, às vezes, o arroz, né? Ganhava de brinde. Você lembra disso? Não vem mais pra gente. Aqui no mercado não tem. No mercado brasileiro. Essa que linda. A lata. Aí eu ficava olhando esses desenhos aqui. Imaginando quando é criança, né? Que é uns desenhos tão bem feitos, bem bonitinhos. Que as crianças entravam no mundinho aqui. Muito interessante. Tá R$29,98. Não acho caro. Pela lata ser tão bonita. Ah, essa daqui com papagaio, com estela de adão. R$42,98. Essa vem mais biscoito. 300 gramas. Tem outras latas, gente. Tem muitas aqui, ó. Não dá pra mostrar todas porque o vídeo vai ficar gigante aí. Esses biscoitinhos com açucarado. Cookies. E esse pão de mel aqui também é bem gostoso. Eu gosto muito. E vem uma quantidade boa. Na época a gente pagava 12 e pouquinho, 12,98, 13 reais, 16. Aí foi só aumentando. Agora tá R$26,98. E vem bastante a quantidade. Ó, 500 gramas. E é uns pão de mel recheado de chocolate, né? Esse é um bem gostoso. Também esses dias a gente comprou um biscoito aqui que gostamos bastante pra tomar café, né? É por aqui, assim, ó. Biscoito amanteigado. O cookie tá R$13,98 esse pacote aqui, ó. E vem bastante também, ó. Duzentos e vinte e cinco gramas. É. Esse biscoito aqui também é bem falado. Tá R$15,98. Vamos procurar o que a gente comprou. Ah, tá aqui o biscoito. Ah, ano que vem, né? O começo. Ano que vem? É. No começo do ano. Ele tá querendo saber quando que é a Páscoa. Que a gente comprava o chocolate aqui. Depois foi acabando também, né? O chocolate. Ah, esses biscoitinhos são muito bons. E vem uma quantidade boa ao preço. R$12,98. E é pesadinha a caixa. 400 gramas de biscoito. Amanteigado. São muito gostosos. E é da marca do mercado. Aqui é a parte do chocolate. Que a gente comprava muito na Páscoa. Essa marca aqui é ótima, gente. A sorine. São muito gostosos. O chocolate deles. Não é gorduroso, né? É. É chocolate mesmo. E, é. Antigamente a gente comprava o gordo. Doze reais, né? É baratinho. É. Esses pacotes aqui de 250 gramas. Antigamente era até mais, né? Não era 250 gramas, não. Esse pacote era grande. Ele pesava mais. Um pacote. Tinha uns ovinhos. Isso. Esses ovinhos assim. Muito gostoso. Demitou essa sobrinha dele pra comprar. Ela fez a festa também na época. Gostou muito. E depois foi encarecendo, sumindo, né? Da prateleira. O quê? Quando chegar na época, ela ia ficar cheia. É. As variedades que tinha, foi sumindo. Aí ficou esses daí. Tudo que é bom dura pouco. Essa barra é gigante. É. Ela tá de grama. De barra. A que tem agora é o quê? É 100 gramas, né? 100, 90 gramas. 80. E tá 28,98 essa barra. Sem jovem comer chocolate, né? É. E é chocolate. Não é? É chocolate. É. Ceboso nesse chocolate que a gente costuma comer. Fica com a boca cebosa. Tá 28,98 essa barra. E tá 28,98 essa barra. Música Música E um dos produtos que eu gosto de comprar muito aqui é o desengordurante vale muito a pena e olha o precinho desengordurante nos mercados brasileiros eu acho bem puxadinho e esse daqui tem um cheirinho bom, dá um brilho esse aqui é multiuso pra tudo você pode usar pra tudo tem um também que é pra outra coisa só não tô vendo aqui agora pra mostrar pra vocês desconta em crore o outro esse aqui não, esse aqui serve pra tudo vou tá levando aqui é a seção dos sabões sabão líquido e a marca deles que a embalagem é até diferente é essa daqui uma vez eu comprei, eu não gostei muito do cheiro, ele lava bem mas o cheiro não me agradei muito tá 49 e 48 deixa eu ver, o preço não tá lá em cima acho que é esse não, não é ele tá sem o preço aqui costuma ser sempre em cima e a embalagem dele é assim diferente das nossas embalagens aí vem com o medidor aqui o copinho e os outros já são mais comuns que a gente tá acostumado a ter aqui no mercado brasileiro ele me faz cálculo lá tá calculando aqui, essa caixa aqui de papel alumínio ele tem uma serrinha que você corta você não precisa de ficar sofrendo pra cortar corta certinho tá custando 29,98 mas vem bastante papel alumínio também 30 metros né ele chega a ser pesado e aqui tem a seção do shampoo condicionador pras migas aqui tá com preço bom eu comprei esse produto aqui da Inuar ele vem com essa ampola pra tratamento e é de 1 litro o vidro 46,98 eu achei o preço muito bom aí tem essas máscaras também de hidratação da Inuar ah, são duas coisas é essa não, shampoo condicionador e mais uma ampolinha pra fazer o tratamento é 1 litro é 1 litro vale muito a pena e aqui tem a máscara 500 grama da Inuar também aí tem essa daqui vitamina antioxidante cicatrifios máscara hidratante também a capilar da Inuar 32,98 eu acho os preços bons aqui das máscaras que são máscara da Inuar né aquele condicionador ali tá 27,48 esse daqui tem muitos outros aqui 46,98 98 bomba vitamina C precinho muito bom eu compro aqui agora os meus condicionador shampoo e máscara e maiscara A gente vai passar aqui no caixa Aí você passa esse cartãozinho aqui Cartão de sócio pra ele saber Que a gente pagou A anuidade E passa as comprinhas Bem, comprei só o que tava precisando mesmo E daqui eu já vou tá indo embora Gravei um pouquinho pra vocês aqui no Suns Club Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar O videozinho de hoje que eu fiz pra vocês Diferente um pouquinho, né? Pra sair um pouquinho da rotina também Fiquem todos com Deus e até o próximo video Tchau! Tchau!